Oi e aí beleza como é que você tá hoje vou fazer um react da Sociedade Z né vocês pediram teve um cara aí especial que pediu bastante né vou tá trazendo então para vocês top 10 níveis de poder de baque né baque aquele anime bem realista e bem um pouco surreal mesmo tempo na questão de doido e tudo e né eles levam um pouco as coisas aos extremos da realidade humana mas né o link vai daí na descrição espero que vocês gostem se você ainda não é inscrito se inscreve já deixa aquele like que ajuda muito bora para o vídeo todos nós sabemos que baque é um anime que você ganha um quilo de músculo a cada episódio que você assiste mas será que você sabe quais são os personagens mais fortes da animação no atual momento hoje eu vou dar uma analisada nos personagens mais fortes desse anime que mostra o mundo dos combates de uma forma maravilhosa trazendo muito material de qualidade para o mundo da luta eu que sou um cara que sou oriundo do Muay Thai eu treino desde jovem já fiz boxe jiu-jitsu e eu sempre me surpreendo com a qualidade que os caras passa na animação sem dúvidas o criador que isso aqui tem um conhecimento enorme sobre o mundo dos combates devido a isso deve ser um grande grande personagem mais fortes do mundo de baque nesse vídeo como eu já disse anteriormente eu vou me atentar apenas a animação galera então não vai ter coisa do mangá a gente vai ter um personagem que lá na frente vai ficar muito forte e ele não vai tá aqui na lista por mais que ele tenha aparecido então você que já leu o mangá você fala tá o cara vai ficar mais forte avisa a galera que vai ter spoiler aí e manda bala se vocês apoiarem esse vídeo posso trazer ninguém de poder do mangá também isso já deixa um like no vídeo manda aquele seu amigo que é fã de baque vim assistir e fazer parte da sociedade também chega de enrolação galera dito isso eu sou Jeter e sejam bem-vindos a mais um mais um vídeo da sociedade Z E aí a sociedade Z e para abrirmos a nossa lista em décimo lugar temos Mohamed Ali júnior isso mas é um lugar um monstro um cara sinistro tem vitória sobre Shibukawa e topo a gente precisa lembrar que esses dois não estavam lutando a sério no primeiro confronto apesar de ele ser sim um hábil lutador um excelente boxeador quando ele se deparou com os top tier da lista que vão ser citados ainda como por exemplo Jack Rama e Pache e o próprio Shibukawa e topo quando foram lutar a sério com ele ele acabou tendo dificuldades porque o cara é um boxeador ele tava sendo apresentado por esse mundo de violência ainda né né a realidade até a morte mas sem dúvidas isso não tira o médio de Mohamed Ali júnior o cedendo o décimo lugar aqui na nossa lista em nono lugar e quem leu o mangá sabe que esse cara é sinistro esse cara em outras listas galera do mangá ele pode subir ainda mais de posições ele é um cara que muita gente julga ser fraco por ele ter perdido naquele torneio na primeira animação de Bach porém se for uma luta esportista é claro aquela luta que você não pode arrancar o olho do cara não pode matar o cara se for assim ele realmente vai se dar muito mal mas num combate de vida ou morte é onde esse cara brilha motobi está mais para um guerreiro do que para um lutador e eu não sei se vocês se lembram ele humilhou e a Nagi aquele prisioneiro lá que tava tocando o terror em todo mundo então o motobi é sinistro desde que ele possa usar as armas e ir para matar o cara e oitavo lugar agora os fãs de Karate vão querer arrancar meu couro o Orochi do ele que é décimo dan de Karate conhecido como Deus da guerra ele já foi campeão daquele torneio underground cara só a título de informação aí né porque esse canal que também é conhecimento e a cultura você sabe que é um dan quando você chega tipo faixa preta aí vem primeiro dano segundo dan terceiro dano terceiro dano quarto dano sabe cada vez que você para subir de um dano para outro você tem que desenvolver um golpe novo e apresentar esse golpe novo e ou seja o cara é um gênio em combate porém seu caracê e é o seu ponto forte também pode ter seu ponto fraco pois o mestre confia demais na sua arte ele vê como a arte suprema a forma pura e suprema das artes marciais se não falar que tá aparecendo aquele personagem de Street Fighter tá mentindo né o do acho que é Muay Thai porém o próprio caco caiu o alertou que ele pode ser surpreendido por oponentes mais cruéis e agressivos que ele logo ele é vulnerável ele precisa daquela daquele sangue nos olhos a mais e não ficar só no Karate vai para acabar com cara independente da arte que for usar uma prova disso galera que ele acabou perdendo nos primeiros confrontos contra a Dorian e Mohamed Ali júnior porém quando o dopo luta para finalizar esse cara é muito perigoso e em sétimo lugar temos Gouki Shibukawa o mestre de Jujutsu treina desde a época da segunda guerra mundial Shibukawa é chamado de mestre pelos mestres e no mar de mundo de musculos na obra de Bach ele é um dos padrões únicos e não são montanhas de músculos sua habilidade com se redirecionar os ataques de seus oponentes meio que usar a força do cara sobre contra ele não é padrão isso o mestre tem vitórias até o atual momento sobre Orochi dopo e Mohamed Ali júnior fora isso ele já conseguiu quebrar o pulso de óleo e oliva Buscuit quando o cara foi querer brincar com ele então se deu mal e em sexto lugar temos Jack Rama esse cara pessoal ele nunca planejou viver uma vida longa devido a isso ele trocou tudo por poder adicionando uma série de medicamentos como o anabolizantes em busca de poder assim ele atingiu o seu auge muito rápido Jack não é meramente um artista marcial ele tá mais para uma máquina quase que imparável sua meta é superar o seu pai o Jiru Rama a fera tem vitórias em cima de nomes como Gouki Shibukawa Mohamed Ali júnior e uma galera de nome fora que ele já deu muito trabalho para baixo no final do torneio underground o anabolizante eu já tenho bem simplesmente eu sei quem que vai estar em primeiro e quem vai estar em segundo né mas muita gente que ele foi enfrentado é para o marco tem cara em quinto lugar Hetsu Kaiô ele que é considerado o maior estudante de artes marciais chinesas em 4.000 anos consequentemente tendo o título de Kaiô ele é capaz de socar Dória aquele prisioneiro lá que ele acaba atacando o terror em geral e simplesmente causar um trauma tão severo que o maluco saiu de uma mentalidade de um cruel assassino para a mentalidade de uma criança o cara afetou o cérebro do maluco dessa forma com apenas um soco Hetsu é superior à maioria dos Kaiôs da obra ele tem vitórias até o atual momento da animação sobre Katsumi Orochi o filho do Dopo enfim ele tem também vitórias sobre Doyle e outros lutadores de nome com a capacidade de dar a Bach um ar do combate então sem dúvidas que o mestre merece essa colocação um cara muito forte e galera pode ter gente aí nos comentários que diga que Jack Rama deu mais trabalho para o Bach do que para o Hetsu lá no torneio isso é verdade o problema é que Jack atingiu um pico de força muito rápido na obra e na minha opinião ao ler o mangá eu percebi que a curva de evolução dele é menor do que outros lutadores porém se você discordar fala não cara eu acho que o Jack Rama é tá acima do Hetsu tranquilo manda bala aí deixa sua lista aí nos comentários e em quarto lugar e agora vai começar as polêmicas eu vou colocar Oliver Biscuit quem assistiu Bach sabe que esse cara é a maior montanha de músculo que já vimos na animação fora isso ele é um cara nem cabe na tela prisioneiro que trabalha para o governo dos Estados Unidos com corpo capaz de resistir a tiros e armas brancas e a maioria de golpes que a galera ia ir para o nocaute lá ia ser nocauteado o cara aguenta tranquilamente poxa galera quem já viu ele levando tiro de 12 facada e não é nada para o cara o maluco é um monstro ele é tão confiante pessoal a ponto de atacar o Jiruhama no passado resistir a um chute dele bem forte muitos podem alegar Chico Kawa quebrou o punho dele então será que ele merece essa posição a gente precisa lembrar que o Oliva estava brincando com o mestre e ele também é um cara que não é um grande artista marcial nem nada do tipo ele é apenas força bruta agressividade é fácil se ele te abraçar já era você tá ferrado a maioria das pessoas dessa lista não aguentariam um cara se ele pegasse o maluco então ele merece essa posição e em terceiro lugar o bac calma aí não me xinga é tendo em vista o anime pessoal não mangá calma lá até o atual momento nosso protagonista já se mostrou ser um monstro na animação seus golpes causam danos em todos os monstros anteriores consequentemente vem sendo os caras que ele já enfrentou com a meta igual de seu irmão Jack Rama Bach simplesmente quer ser mais forte que seu pai e o giro ele não quer ser o mais forte do mundo não quer ser mais forte que os outros o que acontece galera é que seu pai é desse título então ele eventualmente quando ele derrotar o seu pai ele também vai ter o título de homem mais forte do mundo ele não quer mas ele vai ser o bacana de Bach galera que ele mescla as artes marciais com a agressividade do seu pai o moleque é sinistro eventualmente ele irá superar o segundo nome da lista mas no momento atual do anime ao meu ver ainda não e aproveitando o embalo então o segundo lugar caco caiu ele que representa o absolutismo das artes marciais ele é o grão-mestre supremo do Kenpo chinês capaz de fazer e o grão-mestre supremo cara é o caiu dos caiu tá ligado em Dragon Ball ele seria o caiu o supremo senhor caiu tá ligado o giro recuar de seus golpes o mestre honra o seu título de que isso que é isso que ele acabou despertando a fera lá e foi pior porém ele é sinistro suas habilidades são extensas devido a mais de um século de vida fez o cara recuar algo que chama a atenção é o seu Shaori eu acho que é assim que se pronuncia Shaori Shaori não sei enfim essa habilidade é capaz de absorver ataques e golpear com uma força colossal o cara simplesmente levava um soco do Yujiro e jogava vivo e também golpeava o cara e machucava tirava a sangue do Yujiro quem assiste Ibaki sabe o quão absurdo isso é então devido a isso galera eu acredito que se caco enfrentasse o Baki no atual momento da animação ele sairia o grande vencedor e em primeiríssimo lugar surpreendendo o total de zero pessoas Yujiro rama a criatura mais até eu que não assisto anime não assistiu anime eu sei que esse cara é ridículo tá ligado eu sabia que ele ia estar em primeiro só que eu achei que o Baki ia estar em segundo né e esse velhinho ia estar em terceiro mas forte do mundo desde os 16 anos Yujiro já era soberano exércitos inteiros tremiam ao lidar com a fera ele é capaz de subir lugar todos os monstros anteriores o único capaz de empolgá-lo de verdade até o atual momento foi o carro caiu que representa o absolutismo das artes marciais já Yujiro a fera o ogro representa o absolutismo da violência com a capacidade de só olhar o Shaori do caco e replicar cara isso é sinistro ao lutar a sério Yujiro ficava parado para receber golpes de caco golpes que matariam a maioria dos lutadores para não ser morto por Yujiro o grão-mestre fingiu a própria morte a fim de parar o combate segundo o caso no pós-luta ele disse que não sentia que ele estava enfrentando um ser humano eu já gravei um vídeo onde eu dei mais detalhes sobre Yujiro que ele vai ficar no card considerem clicar e dar uma olhada lá enfim galera esse é o meu top 10 dos mais fortes da animação de Baki até o atual momento comenta aí a sua sua lista e se vocês querem que eu traga mais sobre o mangá as sagas posteriores da animação que tem muita coisa bacana e muita posição para mudar afinal é o mundo das artes marciais os lutadores evoluem os lutadores tem lesão e isso é fantástico embaixo comenta aí a sua mente nos outros tempos com você não deixou ainda se inscreve se você não foi inscrito você tá dando bobeira ajuda a gente vem fazer parte da da sociedade é isso aqui eu acho muito outro tá ligado o Akuma e o giro são muito parecidos sabe literalmente até o cabelo o jeito de luta a violência agressividade tudo igualzinho e eu achei que o velho ia ficar em terceiro e o baquinho ia ficar em segunda né mas como ele disse né ele só pegou a parte do do anime não pegou do mangá se bem que no mangá depois começaram a ver vários outros eu já vi uma coisa ou outra mas eu não peguei em 50 sabe eu acho que o giro é mais do que merecido em primeiro velho ela em segundo cara para ele não ser morto ele fingiu tá morto mentalidade do velho eu já vivi 100 eu quero viver um pouco mais cara surreal é tipo eles mostram basicamente mostra como realmente é a história na como é que realmente são as coisas ali não é igual aqueles desenho que o cara tá com uma banda uma tampado ali um corte enorme no outro dia não tirou aqui tá de boa não eles mostram que tem uma lesão né isso é bem interessante e vocês gostaram eu sei que vocês gostaram eu sei que vocês vozes é muito as coisas estranhas assim vocês gostam deixa nos comentários vou ficando por aqui se você ainda não deixou o like se inscreve aqui e deixa o like que ajuda muito beleza o link vai tá aí na descrição até a próxima com mais um vídeo